Na aula de hoje eu vou te falar quais são os segredos para poder construir as atividades musicais. Será que tem algum segredo por detrás disso? O que é que ninguém te conta? Que só te entrega um negócio pronto, às vezes funciona com a maravilha, às vezes nem tanto. Mas de onde que tirar essas ideias, essas referências, né? Quais são aí os traquejos, quais são as estratégias que você não encontra em lugar nenhum, que você só vê pronto na internet aí com as maiores referências aí da musicalização que você conhece? De onde que tiraram tudo isso? Será que essas pessoas são incrivelmente criativas? Bom, não sei. Não sei e hoje eu vou te contar, eu descobri o que elas fazem. Eu já usei isso a meu favor também e hoje eu vou dividir com você. Então vamos lá, olha só. Eu tenho estudado, tenho observado, eu tenho anotado que a maior necessidade das pessoas que trabalham com música, sejam professores de música ou quem ensina música, os pais que gostam de educar os filhos em casa, ensinar para os filhos música também. Às vezes o pai é músico que já quer alfabetizar o próprio filho ou, sei lá, você que trabalha na igreja e vai começar a trabalhar com as crianças da sua igreja, montar um coral. Eu vejo assim que a maior necessidade, a maior carência e a maior vontade que essas pessoas, esses professores que trabalham com música têm é como que eu vou ensinar? De que forma que eu vou ensinar? Como é que essa aula vai ficar divertida? Como é que eu tenho o interesse do aluno? Como é que eu consigo reter a atenção desse aluno? Como é que eu consigo pensar em outras formas de ensinar? Então tudo fica em volta da atividade e construir essa atividade, pensar nessa atividade. Então fica tudo em volta disso, olha só. Você encontra essas informações aí em vários lugares, né? Você encontra nos livros, materiais didáticos, em vários livros de educação musical, você deve conhecer vários deles. Você encontra também nos Instagrams da vida, no YouTube, aqui no meu Instagram mesmo tem vários vídeos lá que eu te dou sugestões prontinhas de atividade para você usar na sua sala de aula. Às vezes está faltando aquela ideia, você vem aqui, vai lá no feed, tem muita aula lá, tem muita atividade para você fazer, tem muito exemplo. Você pode vir aqui também, aqui é um menu para isso, né? Você vai no YouTube, que você acha já os vídeos maiores, os vídeos mais de aula mesmo, né? Compra cursos online, aprende com esses cursos, aprende em capacitação, aí você vai atrás de roteiros de atividade, você compra plano de aula, você compra e-book, enfim, todas essas questões, todas essas possibilidades é atrás de uma mesma necessidade, que é o quê? A tal da atividade musical, a tal da atividade de música, meu Deus do céu. Mas o que acontece? Por que os professores querem algo pronto, né? Por que eles vão tanto atrás disso? Por que tem essa dificuldade de fazer a sua própria atividade? Enfim, o que acontece, né, prof? Eu também sou assim como você, né? Eu já tive também a vida muito corrida e eu sei como é que é a rotina do professor. O professor de música e o professor em geral, ele não é só professor 24 horas por dia, né? Ele não sai da escola, chega em casa e acabou. Ele é o professor que ficou agora descansando. Não, ele tem outras demandas agora, né? Porque o professor, ele é pai ou ele é mãe, né? Ele é namorado ou namorada, ele é filho ou ele é filha. Às vezes ele é o dono de casa ou a dona de casa, né? A gente sai da escola, chega em casa da casa, tá acumulado, você tem coisas pra fazer, né? Às vezes tem outra profissão ainda além dessa de professor de música. Às vezes é o próprio músico que toca na noite, final de semana toca em casamentos. Então, o que acontece? A gente tem que se virar nos 30, não é assim? Escreve aqui pra mim se você faz parte dessa realidade, se você é professor de música integralmente 24 horas por dia. Eu tenho certeza que não é, porque você tem outras facetas, você tem outras demandas na sua vida. E eu também tenho outros demandas na minha vida, eu tô aqui fazendo essa live com vocês de aquecimento. Semana que vem eu tenho a série Musicalizando com a Di, mas desliga a internet, meu amor, a vida aqui continua, entendeu? É assim, é porque eu não te mostro todos os bastidores. Mas, enfim, o que eu quero te falar é que o professor de música, ele busca toda essa questão de ter tudo isso pronto, atividade pronta, porque ele não tem tempo, porque ele tem outras coisas pra poder fazer. E eu já fui assim também, né? Quando eu comecei a minha carreira de professora, quando eu ia de escola em escola, quando eu dava aula de piano, levava o tecladinho nas costas. Mas eu quero te falar pra você é que a gente quer achar uma coisa fácil, aplicável e prática. E olha que, como eu falei pra vocês, tem muito conteúdo aí na internet, tem muito conteúdo bom na internet, tem muita coisa maravilhosa aqui na internet. Mas, o que acontece? Quando você pega algo pronto, é bom, né? É gostoso, é tranquilo, não tem que pensar, né? Já pegou pronto, tá lá a música que eles estão sugerindo, tá lá a atividade que é pra fazer assim, assado, o ritmo é assim, vai pra frente, vai pra trás, nananana. Mas aí, sabe, tem uma coisa que me incomoda, me incomodava muito quando eu pegava esses materiais prontos. E depois, refletindo, refletindo, eu quero trazer essa reflexão pra você também hoje, prof. Quando você pega algo pronto da internet, ou de qualquer outro lugar, do livro, assim, você pega exatamente como tá lá, você faz um Ctrl-C ou Ctrl-V, eu fico pensando, onde é que tá a autonomia do professor? Onde é que tá a sua carinha como professor, o teu jeito? É lógico que uma atividade que você pega 100% da internet, por mais que você fez Ctrl-C ou Ctrl-V, o jeito de explicar é seu, né? A forma como você vai conduzir ali é sua, então tem algo que é seu que ninguém te tira. Mas e aquela adaptação? Será que às vezes você não tá se limitando de fazer aquela adaptação que é interessante? Aquela adaptação, sabe, que vai trazer a autonomia mesmo como professor? E o processo de criação? Que a gente fala tanto, né, na música, o processo de criação, que a gente tem que estimular os nossos alunos a criarem e tal, mas e quando somos nós, hein? Como somos nós os professores de música? Que a gente não cria, que a gente copia, que a gente pega o negócio pronto, que é mais fácil, né? É, ô, realidade, essa realidade é difícil, né? Não tô aqui pra puxar a orelha de ninguém, mas é que eu já refleti sobre isso. E eu acho muito interessante você pensar nesse processo de criação quando é pra você, prof. E a gente passar isso pros nossos alunos, ah, são crianças, né? Eles têm muita criatividade, muita energia, mas quando é nós, somos nós. Quando a gente que tem que construir o negócio do zero, ou não necessariamente do zero, mas quando a gente tem que adaptar uma atividade que você viu. Enfim, você entendeu onde eu quero chegar com isso, né? Então é por isso que eu, estudando bastante, tá? Eu estou sempre estudando, sempre estudando. Uma coisa que eu gosto de falar é que o professor, qualquer professor que está na área de conhecimento não deve parar em nenhum momento de buscar conhecimento. Busque conhecimento em todos os lugares, seja em artigo científico, seja em livro, seja em internet, seja em troca de informação com alguém, seja em cursos de capacitação, seja em curso online, seja aqui comigo na live, é sempre buscar a informação. Essas pessoas que estão aqui, ó, todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza que vocês são professores o quê? Comprometidos. São pessoas comprometidas, são pessoas que estão interessadas a dar um passo além. Porque senão você não ia tirar o seu tempo agora pra estar aqui me ouvindo falar, não ia estar dando credibilidade aqui à minha experiência. Então alguma coisa de mim aqui você quer, né, pegar pra você. E tá super certo, e é isso mesmo. Mas, voltando aqui, então, depois de eu observar, de eu estudar, sabe, de eu comprar vários cursos online, participar de capacitações, tudo que eu aprendi na faculdade, tudo que eu aprendi na minha prática, eu percebi, lendo muito, eu consegui encontrar os segredos desses profissionais que criam essas atividades e entregam isso tudo prontinho pra gente usar. Maravilha! Por quê? Olha só, quando você, quando eu descobri esse segredo, que eu vi assim, não, então é isso que eles fazem. Ah, então é por aqui que eles vão. Ah, então esse aqui que é o caminho. Ah, então essa aqui que é a referência. Ah, então é aqui que ele vai chegar. Então, quando eu consegui perceber tudo isso, isso foi, ô, prof do céu, isso foi muito libertador. Como ele usa as estratégias pra poder criar essas atividades, você não fica dependente apenas do que é pronto. E outra coisa, se você quiser pegar como referência uma atividade pronta da internet, aqui do meu perfil mesmo, você pode pegar, só que aí nunca mais você vai conseguir fazer exatamente daquele jeito, porque você já entendeu os processos de criação daquela atividade. E aí você consegue adaptar pra sua realidade, você consegue colocar a sua cara, você consegue sanar as necessidades dos teus alunos, que provavelmente não são as mesmas necessidades dos meus alunos, porque a gente tem uma grande diversidade de necessidades, de perfis, de, enfim, né, de temperamentos, cada turma é de um jeito, não é assim? Então, você consegue ali modelar, você consegue adaptar, você consegue até melhorar uma atividade que você já acha que é muito boa, mas por quê? Porque você entendeu os processos de como ela foi criada. Então, por isso que tem aquela parte assim, ó, quem aprende não depende. E é isso, prof, quem aprende não depende. Eu poderia muito bem estar aqui só te dando uma pinceladinha, sabe, te dando só umas diquinhas, pra você ficar aqui sempre comigo, pra você ficar sempre aqui dependente de mim, da Adi, do perfil da Adi, mas eu tô aqui pra te passar transparência. Então, eu quero que você, professor, você aprenda, e a minha missão, o meu sonho, o meu ideal, é que a música, a aula de música, ela seja o quê? Que ela seja desejada nas escolas, ela seja valorizada, que você, professor de música, você seja, sim, sabe, aquele professor assim que, meu Deus, professor de música faltou, e agora? Ou senão, meu Deus, não temos profissionais de música, vou atrás do melhor profissional, entendeu? Que seja, sim, realmente muito necessário, e que a aula de música não seja apenas recreativa, como muita gente acha, né? Então, a gente precisa educar essas pessoas, essa audiência, enfim. Então, eu quero contar pra vocês quais são os segredos reais de se construir uma atividade musical, pra que daí você tenha autonomia pra construir a sua, ou do zero, ou até melhorando uma atividade que você encontra pronta, melhorando uma atividade que eu te mostrei aqui no perfil. Aí você grava o vídeo e me mostra, aqui, Adi, ó, sabe aquela atividade? Ó, fiz melhor que a sua. Eu vou amar, eu vou amar. É isso que eu quero mesmo, aí eu aprendo com você também. Reconhecimento aqui é compartilhado. Vamos lá, então, para os segredos? Vamos lá, então. Então, existem algumas estratégias, eu vou te falando essas estratégias agora, eu vou te listando, e aí eu quero que você vá fazendo um mapa mental, você vá lembrando de algumas atividades, referências que você tem. Primeira coisa, pega aí um educador musical que você admira bastante, que você gosta bastante, ele pode ser famoso ou não, ou que você goste das músicas, e que seja uma referência pra você. Eu não vou citar nomes aqui pra não ser chato, mas eu quero que você pense aí em um educador referência aí pra você, tá bom? Pensa aí. Pensou? Beleza. Agora eu vou te listar as estratégias, e aí você vai vendo se isso não faz sentido ali, aquela coisa, depois que você vê, não tem como desver, tá? Então, olha só, a primeira estratégia para construir atividades musicais, essas maravilhosas que você vê aí na internet, a primeira é, você precisa de um repertório interessante. Tudo começa pela música, a música é a primeira coisa. Então, não adianta você pensar em atividade, como você vai ensinar, se você não tem o material principal de que a gente fala muito, que é a própria música. Então, pensa aí num repertório interessante. Então, todas as atividades que você vê por aí, que são atividades muito bacanas, tem uma música muito boa. Ou tem uma música que ela é instrumental, ou tem uma música que ela é cantada, ou tem uma música que ela tem um gênero, um ritmo bastante envolvente, ou é aquela música mais provocativa, né? Aquele tipo de música que te dá sempre aquela sensação de nossa, o que vai acontecer agora? Ah, aquela música é imprevisível, né? Que você não esperava que ela ia se resolver dessa forma. Então, é sempre um repertório que ele seja interessante, tá? Então, eu estou tratando aqui de repertórios interessantes, é o quê? Eu parto de quê? Trabalhar repertórios que sejam instrumentais, eles são muito mais qualificados pedagogicamente e de recursos para você, então, daí, ó, destrinchar essas possibilidades de atividade. Não que um repertório cantado não seja legal também, você pode trabalhar, mas é do meu ponto de vista e também da minha experiência que se você trabalha um repertório, que ele é instrumental, que ele te dá esse recurso do aluno imaginar ali, escutar aquela linha melódica e não ter o estereótipo do que aquela música está falando para ele fazer, se você parte do instrumental, ele, por si só, já é mais interessante, tá? Então, essa é a primeira estratégia. Músicas que sejam interessantes, interessantes, tá? Então, quando eu falo de instrumental, não é só música clássica não, sabe? Se a gente pensa só em música clássica, então, né, Mozart, Beethoven, não, nada disso. Então, pode ser, mas pensa aí, tá? Música africana, que tem aqueles ritmos envolvente, ou música caribenha, ou você pode também pegar essas músicas, assim, que são alemãs, né, que tem um ritmo um pouco mais marcado, então, pensa aí, tá? Na internet tem muita coisa. A segunda estratégia é você, prof, você precisa ter clareza do que você quer ensinar. Isso tem que ficar muito claro para você. Então, é aquela máxima lá do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela chega para o gato e pergunta, ah, mas para onde eu vou? Aí ela fala, ah, mas para onde você quer ir? Ela falou assim, ah, não sei, tanto faz. Ele, ah, então qualquer caminho serve, né? Se você não sabe para onde você quer ir, não é? Não tem isso lá no Alice no País das Maravilhas. Então, aqui também é a mesma coisa. Você precisa ter clareza do que você quer ensinar. Porque se você não sabe, você não tem ideia do que você vai ensinar, qualquer atividade por aí vai servir. Você não vai ter ali o filtro para poder sentir se aquela atividade vai servir para a tua aula ou não, se ela vai ser efetiva ou não. Então, você precisa ter clareza do que você quer ensinar. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto aqui, tá bom? A terceira estratégia é, prof, você precisa manipular muito bem os materiais sonoros. Ah não, Di, agora você falou difícil. O que são esses materiais sonoros, né? Do que você está falando, então? Então, olha só, quando eu falo de materiais sonoros, eu estou falando de quê? Eu estou falando de todos esses materiais que eles constituem o som. E quando esses sons, eles são organizados, aí sim a gente tem a música, né? A gente tem linhas velódicas, aí a gente tem as camadas de som, que é a harmonia. Eu falei tudo muito bonito aqui agora, né? Mas eu quero dizer que esses materiais sonoros, eles são nada mais, nada menos que altura, falei comigo, duração, quero ouvir, intensidade, e falei comigo, e timbre. Esses são os materiais sonoros. Mas, Di, você não falou nada mais, nada menos do que as propriedades sonoras. Isso aí eu já trabalho há muito tempo. Que ótimo! Que bom que você já trabalha há muito tempo. Mas como é que você trabalha esses materiais sonoros? Será que você não está trabalhando isso de uma forma limitada? Será que você não está, sabe, deixando, por exemplo, está trabalhando a altura, só trabalhando o som grave e agudo, grave, médio e agudo? Dá para ir muito mais além disso, né? Será que é questão de duração? Você não está trabalhando só o som curto e som longo e pausa e silêncio? Dá para você manipular muito mais esses materiais sonoros? Por isso que eu falo para você que você volta lá na primeira estratégia, que é o quê? Um repertório interessante. Quando você tem essa música interessante, você consegue visualizar, perceber muito bem qual que é, sabe, esse menu de materiais sonoros, né? O que está trabalhando ali a parte de duração, por exemplo, né? Qual que é a parte de ritmo? O que é marcado? Será que o pulso ali é marcado? Será que eu posso pensar em uma atividade ali que eu vou focar no pulso? Não, será que eu vou pensar em uma atividade que eu vou marcar o contratempo? Ah, não, aqui eu vou trabalhar sub-divido, entendeu? Então, assim, você precisa saber manipular muito bem todos esses materiais sonoros. Então, parte por aí. As atividades que você vê por aí, elas têm um foco em algum desses materiais sonoros. Vai pensando aí. E aí, consequentemente, a essa estratégia, que é mais ou menos isso que eu já te falei, é você destrinchar, você esgotar as possibilidades que esses materiais sonoros eles te possibilitam. Então, você vai por aí. Igual eu estava falando, ritmo, usa todas as possibilidades de ritmo. Vai lá. Ritmo real, pulso, apoio, o que mais? Contratempo, subdivisão. Trabalha ali a questão de regência do compasso. Se a música, ela tiver ali uma entrada na crústica, trabalha na cruze. E vai, e vai. Precisa. Os alunos precisam saber de todos esses nomes técnicos. Eles precisam reconhecer tudo isso. De primeiro momento, não. De primeiro momento, né? Eles precisam sentir. Eles precisam, né, vivenciar. Aí, depois, você dá nome aos bois. Aí, depois, aos poucos, você vai dizendo, ah, isso aqui tem um nome. É isso aqui que a gente entendeu. E aí, você vai, né, trazendo isso para que os seus alunos, eles possam ir reconhecendo pouco a pouco, diluidamente, ludicamente. Você vai trabalhando essa estrutura do conhecimento da aula musical. Agora, uma outra estratégia é a seguinte. Você precisa, prof, ter referências. Quem são suas referências? Em quem você se baseia? Quando eu estou falando de referências aqui para você, eu não estou falando dos educadores aí da internet. Eu não estou falando de mim. Eu não estou falando do outro colega que faz um trabalho grande. Eu não estou falando daquele grupo que canta aquela música lá muito legal, que é famosa. Não estou falando dessas referências agora, nesse momento, não. Eu estou falando das referências dos estudiosos da educação musical. Sabe? A referência da referência. Então, esses grandes aí educadores que a gente tem na internet, assim como eu, assim como o meu colega aqui do lado, vou falar o colega aqui do lado aqui de Instagram, os colegas lá do YouTube, todos eles também têm as suas referências. E as suas referências são os estudiosos da educação musical e o que eles contribuíram, o que eles escreveram para a gente e como a gente pode usar isso nas nossas aulas. Quer ver alguns exemplos? Vou pegar aqui os mais tradicionais, que você já ouviu falar e se você não ouviu falar, você precisa pesquisar, tá, professor? Então, olha só. Primeiro é o Dal Crouse, né? O Jacques Dal Crouse, o pai aí da educação musical. Então, é um pedagogo aí da que a gente chama de primeira geração, né? Se você faz aí licenciatura ou se você estudou um pouco mais a fundo a educação musical, com certeza você já ouviu falar esse nome. Então, toda atividade que você vê aí na internet que é de movimento, que a gente vai sentir tudo com movimento, que a gente trabalha essa questão dessa escuta ativa, ou seja, ele vai escutar um som e ele vai decodificar aquele som a partir do movimento. Por exemplo, é um som longo, ele abre os braços. É um som curto, ele faz um movimento mais curto. Então, a criança, ela vai se adaptando com relação ao que ela está escutando. Então, quem foi que falou sobre isso? Quem foi que bateu o martelo sobre isso? Foi o Dow Crouse. Dow Crouse. Então, ele é uma das referências. Então, você pensa, ah, eu vou construir uma atividade musical, mas eu quero trabalhar com movimento, eu gosto de tirar as crianças do lugar e tal. Então, quem vai ser a minha referência? Dow Crouse. Ah, não, mas eu não gosto muito do movimento, eu gosto mais da brincadeira de roda, eu gosto mais de cantar as músicas de antigamente, as brincadeiras de antigamente. Então, tem um outro pedagogo que tem isso muito claro que é o Kodai. Então, pensa aí numa atividade de brincadeira de roda, sabe aquelas atividades que você vê por aí que tem aquela saia pedagógica grandona, assim, que chama de parachutes, né? Vocês já viram, né? Aquelas saias coloridas, que trabalha bastante ali com a educação musical, com os pequenininhos, e aí os pequenininhos pegam um balanço aquela saia grande ali, né? Vocês já viram o parachutes? É muito bacana, aquilo ali é colorido, é lúdico, é divertido. Geralmente, a gente trabalha as músicas fofóricas, músicas de roda, mas de onde que tiraram isso? Tirou de algum lugar, tirou de alguém, alguém já escreveu sobre isso, alguém já estudou a fundo sobre isso, que é Kodai, né? Então, essa é uma referência. A outra, vamos falar agora, ah, não, eu, sabe, eu gosto mais de trabalhar a questão da percepção, né? Da afetividade, do consciente, agora de uma consciência auditiva, um pouco diferente da escutativa. A escutativa é você escutar um som, e aí você decodificar aquele som com um movimento, que eu falei lá do Down Cross. Mas agora, quando eu falo pra você de consciência auditiva, é você reconhecer o que você está ouvindo, é você refinar essa sua percepção, né? É você trabalhar, reconhecer a melodia melódica, é você trabalhar já as camadas, que é a harmonia, é você trazer tudo isso, agora, pra uma linguagem mais sensorial, mais emocional. E de onde que tira tudo isso? Quem falou sobre isso? Tem um cara que falou sobre isso, que é o Vilans. É um pedagogo musical também que fala sobre isso. Agora, esse é muito famoso aí, você vê aquelas atividades lá que tem bastante gente batendo, né, assim, uma música simples, que eu marco bastante o ritmo, trabalha ali bastante com colheres, já viu? Com as colheres, trabalha bastante ali com uns instrumentos, assim, que são de materiais naturais, que estão trabalhando ali bastante com madeira, né, aqueles xilofones de madeira, tudo isso a gente chama de instrumentação Orph. Por que Orph? Porque a gente tem o Karl Orph, que também é um pedagogo, e a linha de pensamento dele é trabalhar uma música que seja bem elementar, uma música bem facinha, uma música bem simples. Alguns até dizem, né, que é músicas primitivas, que não é a música que tem lá grandes harmonias, que tem, sabe, grandes, assim, arranjos, não, são músicas mais simples, são músicas mais regulares, são músicas mais, assim, que trazem essa questão, né, do movimento, que tá tudo interligado, é o fenômeno rítmico. Então, isso te possibilita trabalhar todos esses materiais sonoros, a questão do ritmo, no curso, subdivisão, aí você trabalha de diversas formas também com o movimento, então, ele já linka um pouco lá com o Dalprose, mas o Orph também trabalha sobre isso, então, essas atividades que você vê aí pulando de mambole, já viram? As atividades aí que troca bastante de lugar, que marca o ritmo com o colher, com o outro coleguinha, então, essa é uma das referências também. Então, tudo que você vê por aí, é... não é meramente aleatório, essas atividades que vocês veem construídas, que às vezes parecem muito simples, todas elas, elas têm um objetivo, e esse objetivo tem que ficar muito claro. E, professor, quando você percebe esses segredos que eu falei pra você, você consegue agora, pensar naquela atividade, lembra que eu te falei no começo? Falei assim, lembra daquela referência que você tem aí da internet, ou aquele do pedagogo musical, ou aquela referência educador musical que você gosta muito, que tem atividades bacanas? Pensa nele, agora eu tenho certeza que você conseguiu ali, fazer o link dessas estratégias, você viu essas estratégias todas aplicadas nessas atividades que você gosta. Essas estratégias, todas que eu listei pra vocês, deixa eu voltar aqui pra eu não perder nenhuma. Então, a primeira que eu falei era o quê? Um repertório interessante, né? Depois eu falei, você precisa ter clareza do que você vai ensinar, se você não sabe o que você vai ensinar, qualquer atividade serve, né? Você precisa saber manipular bem esses materiais sonoros, então, quando eu uso esse termo materiais sonoros, já tô lembrando lá do Swanick, que ele fala bastante sobre isso, né? Eu uso esses termos. E aí, destrinchar esses materiais sonoros, essa é uma outra estratégia, as referências dos pedagogos, então, pegue as referências fundamentais, as referências primordiais, as primeiras, os estudiosos que contribuíram, que são os responsáveis por essa educação musical que a gente fala tanto, e conheça. E aí, agora sim, você vai pensar, ok, que você vai manipular todas essas habilidades, essas estratégias, mas agora você vai usar ao seu favor, prof. Agora você vai pensar em você, porque não adianta nada você pegar uma atividade da internet que você não consegue executar. Você vê aquela atividade maravilhosa ali, uma atividade que é de pular, que tem bastante movimento ali, e você, você tem um problema no joelho, você não pode pular na aula de música, né? Você tem um problema aí, como é que você vai fazer? Então, você vai pegar e adaptar essa atividade ao seu favor. Você vai adaptar de uma forma que você consiga executá-la, e que ela fique legal também, que ela funcione. Então, é aí que agora é a sua vez, prof, de usar a criação, sabe? Aquela criação que a gente estimula tanto os nossos alunos. Então, agora é a sua vez de criar. Você pode criar do zero, usando todas essas estratégias, que é assim que essas pessoas fazem para poder construir essas atividades. Ou você pode pegar uma atividade, analisar essas estratégias que eu listei aqui para você, e fazer a sua adaptação, e colocar a sua cara, e colocar o seu jeito. Então, aí você vai usar esses eixos que são fundamentais da aula de música. Agora, você vai usar com você. Você não vai usar só com seus alunos, você vai usar com você. Então, vai lá, pega o processo de criação, faz uma adaptação, faz uma apreciação disso mesmo, escuta bastante aquele repertório, escuta bastante aquela música, internaliza tudo aquilo ali, né? Quando você para e estuda esse repertório, essa música que você vai trabalhar na sala de aula, por mais que seja uma música muito simples, ali você vai tirar recursos poderosíssimos, porque você vai parar, você vai ter uma consciência auditiva, lembra lá do Villams, isso vai funcionar para você também, professor, se funciona para os seus alunos, tem que funcionar para você em primeiro lugar, porque é você que vai ensinar. Então, você vai lá, pensa naquela consciência, né? Escuta, reconhece todos os materiais sonoros que tem aí, o que é mais latente na música, o que fica lá escondidinho, que você pode também trabalhar, e aí você vai performar, vai fazer isso, grava-se, olha, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou, se você não tem condição de performar gravando aí, você vai e testa na sala de aula mesmo, vai, cara com a coragem e testa, pode dar muito certo, pode não dar certo, se não der certo, a gente recalcula, anota o que funcionou, anota o que não funcionou, na próxima aula tenta de novo, muda, e aí, por aí, por diante vai. Então agora, para poder fechar essa parte, eu quero falar para vocês o seguinte, o segredo do segredo, supra-sumo do supra-sumo, a cereja do bolo, de tudo que eu falei para vocês aqui agora, tá, se você não conseguiu, eu falei tanta coisa, que se você não conseguiu anotar nada, grava isso aqui no seu coração, tá bom? É o seguinte, olha só, essas atividades musicais que você vê aí, que eu ensino aqui também, que eu já levo pronto para você, sabe o que funciona, o que faz você multiplicar tudo isso, é você trabalhar as variações, variações, pensa, variação, por exemplo, se você trabalhar o ritmo, né, você, ritmo, você pode variar em ritmo real, você pode trabalhar apoio, você pode trabalhar o pulso, você pode trabalhar o contratempo, você pode trabalhar a subdivisão, você pode trabalhar também a questão da variação de altura, vai lá, lembra dos materiais sonoros, lembra? Então vai lá, pega a altura, então o que eu vou trabalhar aqui na altura? Então eu vou trabalhar o básico, que eu já sei, que é agudo e grave, mas agora eu quero trabalhar outra coisa, eu quero trabalhar também direção sonora, não vou trabalhar só agudo e grave, eu vou trabalhar direção sonora, ah, então aqui eu posso trabalhar também a questão do músicograma, eu posso pedir para eles escreverem o que eles estão ouvindo e ao contrário também, né, eles escreverem depois deles cantarem, né, então você pode trabalhar, manipular isso de diversas formas, ah não, aqui agora, eu vou trabalhar, o que eu posso trabalhar aqui dentro, né, que não está necessariamente dentro dessa música, mas que eu posso trabalhar a altura, hum, eu vou trabalhar então a variação escalar, de escala, então dentro de escala o que eu posso trabalhar? Posso trabalhar a escala diatônica, dó, ré, mi, na, né, dó, mi, sol, si ou qualquer outra tonalidade, eu posso trabalhar a questão dos cromatismos, eu posso trabalhar também a questão dos arpejos, olha só, que maravilha de coisas que você pode trabalhar se você sabe manipular esses materiais sonoros, então você tem aí uma gama de variações, quando você consegue variar, você consegue enxergar que essas atividades elas têm variações, você multiplica o seu repertório de atividades, então aquela atividade que você vê pronta, você, ah, ele usou isso, 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 mas e se eu usar isso, 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 entendeu? A sua mente, ó, e aquela coisa que eu falei, quem aprende, não depende, então, ó, você abusa e usa dessas variações, aí agora, prof, eu tenho uma coisa pra te falar, dá trabalho? No começo dá trabalho, eu não vou te falar que é facinho, que você vai pegar uma música, você nunca construiu atividade, né, que você vai pegar uma música, aí você já vai conseguir elaborar, sabe, várias atividades que vão ser maravilhosas, que você vai conseguir melhorar aquilo que você já tem pronto, pega da internet, dá trabalho no começo, dá trabalho, como tudo que a gente vai começar que a gente ainda não fez, dá um certo tipo de trabalho, sim, mas o que é que nessa vida não dá trabalho? Me diz? Tudo que você vai fazer bem feito da trabalho, é difícil, não é fácil, então o que eu falo pra você? Escolha o seu difícil, você já ouviu isso por aí, né, e é muita realidade, escolha o seu difícil, né, então faz essa escolha pra você, e outra coisa que eu tenho pra falar pra você, prof, desafie-se, a gente fala muito de trazer o desafio pra sala de aula, né, que a gente tem que desafiar os nossos alunos, eles têm que se sentir desafiados, mas capazes ao mesmo tempo, e aí eu percebo que muito daquilo que a gente quer levar pros nossos alunos, a gente às vezes não usa com a gente mesmo, com os nossos professores, e isso que eu falo pra você, se desafie, tá, sem movimento não há progresso, se você não for pra frente, se você não andar, você não vai progredir, você não vai experimentar, você não vai criar um repertório de experiências, né, você precisa testar, você precisa validar, e isso você precisa dar um passo pra isso, tá, então eu te dei aqui todas as estratégias, eu te mostrei aqui como é que é que os produtores de atividades musicais, eles pensam, eles desenvolvem, é muito tempo de estudo, é muito tempo de estudo, é observação, eu também fiz isso, também observei, até criar as minhas atividades do zero, e também, é, inspiradas em outras atividades, baseadas nessas estratégias, gente, eu vou ficando por aqui, tchau!